Eu sou a R&P, um WCP, o Papadinho aqui, um bravo, bravo. Eu tô gravando o vídeo e depois você... Você também... Eu vou enviar pra você, você envia pra mim que eu vou mandar depois os dois lá pro Regino, ok? Eu já tava curioso pra ver esse contato. Apesar que ele já recebeu aquele vídeo que eu fiz na sua casa, aquele dia, né? Que nós fizemos aí a emenda do Coque Sinal. Depois você me disse que você já tava esperando aí no... No chá aqui novo, como é que ficou, já... Pô, eu tô aqui. Tomou uma bagunça aqui, ainda. Falta outra mesa aqui. E precisar de alguma coisa, estamos aqui inteira vez que revira, ok? Prossiga aí, eu tô gravando. Fala! Ok, pode ser. Deixa eu acabar a gravação aqui.